Ativinha quem se meteu em crenca pela milésima vez! É mesmo, Lianissa! Tava felizão do trampo de caminhoneiro de gelo dele, onde até recebeu o feio de cidadão da hora e também me via feliz em cadete, cabulhé! Mas ainda chega os lazaretos e mata o filho dele! Para, 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 para! Para piorar, as polícia vem me falar que o filho dele morreu usando a doigas! Não, 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 não! Você maconheiro vai morrer daqui para o Natal! Mas Lianissa é venha que sabe que tem treta nessa fita! Então resolveu ir atrás dos criminosos com seu caminhão, mas para não ficar preso na estrada, ligou antes para os seus contatos para ver como é que está com o tempo! Aqui está chovendo e refanguelejando! Aqui choveu e relampagou! Aqui está chuvando e cheguei a capim! Aqui relampiou e agalou tudo! Mesmo que o tempo ruim foi falar com seu amigo, o Leôncio não fica a pau! Que conhece todos os maloqueiros da quebrada! Depois que o Leôncio os X9 que aguentou tá bebendo, aí você já sabe é! Agora o pau vai cortar e vai morrer mais gente que todos os filhos do Rambo juntos! Afinal, quem manda mexer com Lianissa? E olha que o Leôncio é agressivo porque tem cada morte louca! Com direito até o vilão escandaloso! Ficou curioso né? Quer ver o Leôncio andando no chão dele? Né? Então não peca nessa quinta quatorze de março! Ou se eu nem fico essa sangue frio! Nós temos a gestão do Brasil! Tchau!